Salve, galera! Tudo bem? Hoje é dia de falar de um dos clássicos da literatura brasileira chamado A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Um livro que muita gente está comentando, cai em provas de vestibular. Então fica comigo até o final do vídeo, porque literatura é com Alencar. Antes de falar da obra, que tal a gente conhecer um pouquinho sobre a vida da Júlia Lopes? Porque é muito importante também saber dados biográficos. Inclusive eles aparecem em provas. Quando ela era pequenininha, a família se mudou para São Paulo, para o interior de São Paulo, Campinas. Lá viveram numa fazenda, onde ela logo se descobriu aí, descobriu a vocação de escritora. Em 1886, a família se mudou para Lisboa. Foram morar aí em Portugal, eram portugueses, né? A família dela é de imigrantes portugueses. E lá ela publica a primeira obra de contos. Lá ela casa com o poeta Filinto de Almeida. Em 1888, retornam ao Brasil e moram no bairro de Santa Tereza. E ela nunca mais parou de escrever. Era uma grande leitora, uma grande escritora. E produziu uma obra relativamente extensa. Romances, contos, muitas crônicas, peças de teatro, poemas, literatura infantil. Além do que, fazia também palestras pelo Brasil afora. Uma mulher muito à frente do seu tempo. Porque na fala dela continha o quê? Defesa de direitos das mulheres, como o voto. A questão da lei do divórcio, ela falava também. Defendia educação para as mulheres. E isso tudo também aparece na obra dela, como a gente vai ver aí na falência. Depois, ela retorna a Portugal, mora um tempo lá. Ela também mora em Paris e falece no Rio de Janeiro em 1934. Aí nessa virada, do século XIX para o século XX, foi uma das autoras de maior sucesso no Brasil. Muita vendagem de livros, ela era muito conhecida e reconhecida. Mas, durante o século XX, ela meio que caiu aí em esquecimento, ostracismo, para usar uma palavra mais chique. Talvez tenha sido por causa daquela questão da Academia Brasileira de Letras, que ela ajudou a organizar. Mas, quando a academia foi fundada por Machado de Assis e outros, decidiu-se que mulheres não fariam parte. No lugar dela entrou o marido, o Filinto. Parece que, a partir daí, ela vai, então, sumindo da história da literatura. Hoje em dia, ainda bem. Ela tem sido lida, estudada, comentada. Aparece em listas de leituras obrigatórias, de vestibulares. Como é o caso do romance que nos interessa, A Falência, publicado em 1901. O interessante é que, naquele tempo, era muito comum os autores publicarem as histórias, primeiro no formato de folhetim, depois juntava tudo e fazia o livro. Não foi o caso da Falência, saiu de uma vez só aí, já no formato de livro mesmo. Vamos a mais alguns dados técnicos desse livro importantíssimos. Papel e caneta na mão, ligadinho aqui comigo. Fica esperto, olha só. Primeira coisa, escola literária. Podemos inserir essa obra no realismo. É realista naturalista. Tem elementos dos dois. Aqui no nosso canal, temos todas as aulas já dessa época realista, que compreende realismo, naturalismo, parnazelismo. Só depois, você procura lá, tá bom? Para compor o enredo, nós temos 25 capítulos em números romanos. Olha, número humano é difícil, hein, gente? Eu tenho dificuldades. E é um enredo linear. Você vai seguindo aí a sequência de fatos, começo, meio, fim. Tem uma outra voltinha, outro retorno aí no tempo, né? O famoso flashback, como é o caso do capítulo 2, no qual você vê aí um pouquinho sobre o passado do Francisco Teodoro, protagonista aí na história. O espaço é o Rio de Janeiro e o tempo, é bem específico, 1891. Uma época em que o Brasil estava com tudo aí em termos de café, produção, exportação. A família principal da nossa história é bem sucedida em decorrência do comércio do café. Então, você tá vendo que é uma obra essencialmente urbana. Não é rural, não é regionalista. Nós temos aí a capital, na época era a capital do Brasil, né? Foi a capital do Império, depois da República também, até 1960, quando foi inaugurada a Brasília. Então, nós temos aí uma obra da cidade e a cidade vai aparecer. Vai aparecer bastante. Algumas ruas lá do Rio de Janeiro, lugares mais nobres. A casa da família fica em Botafogo, um palacete, na verdade. Mas nós temos também o subúrbio, os morros. Também a Júlia vai trazer aí pro romance. É uma narrativa em terceira pessoa. O narrador onisciente para o naturalismo era muito importante que fosse mesmo uma obra em terceira pessoa, porque desse jeito fica mais impessoal, fica mais distante. A linguagem é simples. É um livro denso. Muitas vezes o começo ali é bem denso de se ler, mas a linguagem é uma linguagem inacessível. Até porque o realismo, o naturalismo queriam isso mesmo. Porque, afinal de contas, o negócio é mostrar a sociedade de um jeito impessoal, sem aquele sentimentalismo romântico, e também de uma forma objetiva, usando períodos mais curtos, menos adjetivação. Bora falar agora das personagens? Homens, esse é um ponto importante. A gente vai falando delas e já vai entendendo também, já vou dando alguns spoilers do enredo, se bem que esse é um livro que já tem spoiler no título. Vamos começar a falar dos homens, não porque eles são mais importantes nessa história. Interessante é que as mulheres, aqui, elas têm muito mais profundidade psicológica. Os homens são mais estereotipados, mais caricaturais. A começar por Francisco Theodoro, o chefe da família, que tem uma loja de exportação de café. Ele veio de Portugal, como aparece aí, nós comentamos, no capítulo 2, e trabalhou muito, trabalhou braçal mesmo, de muita privação. Ele tinha orgulho de tudo o que havia conquistado, fazia questão de dar conforto à família, e de mostrar pra sociedade também que ele podia. semanalmente havia festas lá no palacete, com muita comida, bebida à vontade. Doutor Gervásio, o médico aí presente no seio familiar, inclusive ele era amante aí da Camila, esposa do Francisco Theodoro. E esse médico, ele é um epicurista. Acho que essa é a palavra de epicuro. Aquela pessoa que procura os prazeres do amor, gastronômicos também. Era um bom vivã. E ele se aproximou da família, porque auxiliou os filhos aí, né, do Francisco e da Camila. A Ruth teve a febre tifoide. O Mário teve aí a malária. Então, a partir disso, ele foi se aproximando e se aproximou bastante. Capitão Rino, isso aparece pouco, não é assim tão presente na narrativa? Um homem gêno, que é apaixonado também pela Camila mais um. A Camila acumula aí, né, amores. E ele idealiza a mulher amada. Ele tem uma embarcação bem grande, chamada Netuno. Ele viaja a bordo desse navio pelo Brasil, conhece vários cantos aí do país. Mário, o filho mais velho da família principal. É um rapaz superficial e o que é mesmo é aproveitar da riqueza do pai. A Nina, que mora na casa, vamos falar sobre ela. A prima é apaixonada por ele, mas ele não liga muito pra ela, não. E mais pro final aí da narrativa, ele acaba se casando com uma moça rica por causa de interesse. Por falar na Nina, vamos agora às personagens femininas que são mais complexas. Camila ou Mila, uma mulher de origem pobre que morava no Morro do Castelo e acaba casando com o Francisco aí pra melhorar, né? Fazer um upgrade na vida financeira dela. E vive do bom e do melhor, com muitas regalias. Vida de madame. Durante muitos anos, ela leva, então, dois relacionamentos sem que o marido, o Francisco, desconfiasse. Até porque ele era um homem muito mais voltado a questões materiais, aos negócios, ao trabalho, e não percebia as nuances dentro da casa. Muitas vezes, os olhares que eles trocavam na presença do próprio marido. Temos uma descrição da Camila do livro e é assim. Era bonita, alta, com grandes olhos aveludados, cabelo ondeado, preto e uns dentes perfeitos, muito brancos. Importante dizer que ela vai mudar a postura dela, pensamentos, depois da grande transformação pela qual a família vai passar. A gente sabe aí que vai ter uma falência na história. Então, depois disso, vai haver aí muitas mudanças. Nina é sobrinha da Camila e mora aí com os Teodoro. Ela é uma agregada e a vida dela é voltada para o trabalho e para amar o primo e não era um amor correspondido. No final, no desfecho, ela vai se mostrar uma moça muito forte. Noca, no capítulo 2, diz que ela é uma mulata antiga na família. Mas é no capítulo 8 que nós temos um perfil dessa figuraça. Alegre, forte, falador e arrogante, com o gênio e a língua pronta para a réplica. Vocês estão vendo que é uma mulher de presença. Além de tudo, ela traz um pouco de leveza, um pouco de humor para a trama e também superstição. Era uma mulher aí que tinha toda uma mística. interessante que a Júlia traz um pouco do que é o Brasil, essa coisa do sincretismo, da pluralidade religiosa. Tem uma parte, por exemplo, em que o espelho é quebrado na casa e ela fala que isso é péssimo a Gouro. Inclusive, é logo depois desse acontecimento que vem a queda total definitiva da família. Quer dizer, definitiva entre termos. Acaba de um lado, mas do outro lado há uma construção. Agora, é interessante a gente comentar que só no capítulo 8 nós vamos ter um perfil da Noca. Há várias personagens, só que a Júlia... Olha que interessante isso. Presta bem atenção, hein? Só que a Júlia ela não fica se atropelando na escrita dela, enfiando personagem e descrição a toda hora. Ela vai destilando as informações aos poucos. Era uma escritora muito consciente do texto dela, que construía o livro dela com muito cuidado. Depois temos a Ruth, a adolescente ou pré-adolescente, que é uma menina diferenciada. Ela não é uma menina de costumes, de hábitos muito comuns. Ela toca violino, é questionadora, gosta de subir em árvores. E no final, ela segura a onda muito bem. Apesar da pouca idade, o que ela vai fazer? Ela vai dar aulas de música pra ajudar a sustentar a família nessa nova e difícil situação. Mário e Ruth têm duas irmãzinhas aí de seis anos, gêmeas, Lia e Raquel. E pra finalizar, a sessão de mulheres importantes pra falência, podemos lembrar da Catarina. ela é irmã do Rino. Tem um capítulo que eu acho fantástico nesse livro, que é o capítulo seis, que é quando o Teodoro, a esposa Camila, o doutor Gervásio, que tá sempre por perto, a Ruth, eles vão conhecer o Netuno, a embarcação do capitão Rino. E a Catarina tá lá e ela conversa com a família. Um dos papos que ela tem com o Francisco é sobre o voto feminino. Olha só, ela defendendo aí direitos das mulheres e o Francisco era machista, sexista, pra ele mulher em casa, na cozinha. Eles têm até um debate aí, uma discussão, aquelas ideias que a Júlia propagava tanto nas falas, nas palestras, como nós comentamos, quanto nos livros. Afora esse pessoal aí, você tem uma gama gigante de personagens secundárias, os trabalhadores lá da empresa do Francisco, o pessoal que trabalhava na parte de baixo, com atividades mais braçais, o pessoal do escritório mais acima, quem mais? As tias da Camila lá do Morro do Castelo, os amigos da família Teodoro que sempre vão lá nas festas ou vão pra fazer visitas. Então, é um típico romance mesmo que você tem um núcleo e aí tem pessoal que fica orbitando ali ao redor. A história começa com a loja, o comércio do Francisco Teodoro bombando, né? Começa com tudo. Você tem lá trabalhadores que estão ensacando o café, levando pra caminhão, aí tem o pessoal do transporte, do lado de cima os burocratas lidando lá com os cadernos de contabilidade, fazendo conta do dinheiro. Era um dinheirão que estava entrando, o que mais? Várias mulheres que ficavam lá pela calçada, catando os restos do café pra aproveitar. Tava tudo de vento em popa, como se diz, né? O preço do café aí em 1891, lá em cima. E esse iniciozinho, gente, ele é muito naturalista. O naturalismo gosta dessa coisa do trabalho, da coletividade, né? Uma mistura também de odores, uma coisa quase sinestésica, que é o cheiro das pessoas, o cheiro do café, faz lembrar muito até o cortiço, quando o cortiço se forma, né? E aí você tem lá o cheiro do pessoal, das mulheres que lavam a roupa, o cheiro do café também que é passado. Na parte de cima havia também o escritório do Francisco Teodoro, ele ficava lá, né? Ele já não trabalhava mais braçalmente, já tinha passado por isso, e aí ele recebia de vez em quando as pessoas, na verdade, todos os dias, à tarde, aí pelas duas horas, ele recebia visita de figurões do comércio, pessoal bem sucedido aí do Rio de Janeiro, aí eles tomavam um cafezinho, conversavam. Já no primeiro capítulo, um deles, uma das visitas que o Francisco recebe é o Inocêncio Braga, isso é uma figura importante para a história, é ele que vai fazer que vai intermediar toda a negociação, e o Inocêncio é o homem que fala muito bem, ele é persuasivo, todos sabem disso, ele tem lábia, e ele comenta que o negócio agora não era mais ficar trabalhando, suando para conquistar as coisas, tinha que usar a inteligência, o homem tinha que usar a sua inteligência para ganhar dinheiro, ele até cita aí um vizinho do Francisco Teodoro que fez o investimento, pelo jeito investiu em algo aí como Bolsa de Valores, e recebeu aí um montante muito interessante em troca, estava se dando bem, não pelo trabalho manual, braçal, trabalho, aliás, é algo, é um elemento importante para esse livro, ele está ligado tanto ao homem quanto à mulher, só que a sociedade valorizava muito mais o trabalho dos homens, do que o trabalho em casa, com os empregados, lidando ali no ambiente doméstico, é por isso que no livro, no começo, nós temos a presença do trabalho masculino, mostra aquilo que a sociedade da época pensava mesmo. por outro lado, o trabalho desempenhado pelos homens tem uma conotação negativa nesse livro, tanto é que a gente vai ter aí a questão da falência, o feminino positiva, porque vai mostrar uma transformação, você vai ter uma demonstração de força através do trabalho das mulheres. Bom, interessante também é que como a mulher ficava mais em casa, no livro a gente vai conhecer a cidade do Rio de Janeiro muito mais pela presença, pela circulação dos homens. O Francisco Teodoro que sai do trabalho dele, pega um bonde, vai pra casa, aí você meio que vê ali a rua junto com ele, ou o Dr. Gervásio, o Dr. Gervásio em um momento do livro vai tratar de um funcionário do Francisco que está machucado, e ele morava num lugar bem distante, suburbano, e aí você vai caminhando junto com o médico e já vai vendo a paisagem que ele vê também, uma paisagem pobre, aí você tem a questão da disparidade também na cidade e no Brasil que sempre foi algo muito comum, muito presente nas nossas vidas. Em relação a lugares fechados, nós também temos, na narrativa vai predominar a casa ou o palacete da família, só que a narradora ou o narrador aí, a autora, digamos assim, ela não vai colocar muita descrição, não há muita descrição de sala, só o que é estritamente necessário, a gente já sabe que a Júlia é muito cuidadosa, muito consciente do texto dela. Bom, a família vive com luxo e ostentação perante a burguesia carioca, mas vem uma proposta, Francisco Teodoro vai receber aí uma proposta do Inocêncio Braga para o investimento, não fica muito claro como é que o investimento funciona, o que que é, mas dá pra gente imaginar. E como o Inocêncio era muito convincente e o Francisco muito ganancioso queria ser o maior comerciante de café da cidade, o nosso protagonista acaba aceitando e ele empenha praticamente todo o dinheiro dele, ele investe quase toda a grana dele numa espécie como a gente comentou aí de bolsa de valores, só que o Brasil daquele tempo era um Brasil muito instável economicamente, eu não sei se algum dia deixou de ser também, olha o professor Alencar fazendo denúncia, hein? Mas assim, tava muito instável, hoje, tava lá em cima, amanhã podia não, tá? E de uma hora pra outra, os Teodoro vão do tudo pro nada e o Francisco não suporta, porque a vida dele era mesmo, o trabalho era o que ele tinha conquistado, então ele não consegue viver sem isso e ele resolve então atirar dele mesmo lá no escritório da casa dele em frente à mulher. A sorte é que antes de ele cometer esse ato, ele tinha dado pra Nina, a sobrinha, uma pequena casa. É graças a isso que as mulheres vão ter pra onde ir depois da falência. Vocês lembram que o livro começa com homem? Pois é, mas o desfecho é feminino. e elas vão se mostrar então fortes, confiantes pra se reerguer sem homens. O Mário tinha casado, já não morava mais com eles, já tava vivendo uma vida rica e o doutor Gervásio não servia pra Camila. Ela queria casar com ele. Ela chega a ir até a casa dele pra pedir a mão dele em casamento. Olha só, naquela época não era, com certeza, algo comum, mas ela acaba descobrindo que ele já era casado oficialmente com outra mulher. Não vivia, mas era no papel. E aí, pra Mila não serve. Enfim, minha gente, uma obra incrível, bem escrita, bem estruturada e super relevante em termos de temáticas ainda nos dias atuais. Você tem a questão da participação da mulher na sociedade, da questão das desigualdades no Brasil, tudo o que é discutido ainda hoje em dia aí na contemporaneidade. Tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima.